Fala pessoal, vamos falar de 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS Já saiu? Já tem data? Já tem calendário? Pessoal, vamos lá! Um assunto muito sério que eu quero falar com vocês aqui Mas também muito importante Tem muitas pessoas já preocupadas aí Porque viu que o reajuste do salário mínimo esse ano foi muito baixo Pra quem recebe o mínimo Pra quem recebe acima do mínimo também foi baixo Mas o que eu quero falar pra vocês neste vídeo é sobre o 13º Já tem data pessoal O governo já confirmou que será antecipado É o seguinte pessoal Tem lei que foi estabelecida que vai ter antecipação aí Independente de qual presidente esteja A lei que foi publicada independe da assinatura do presidente atual ou de outro presidente Mas, 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 mas Até o momento que estou fazendo esse vídeo Hoje, dia 19 de janeiro Período em que o INSS está no período da maciça Então tem muitas pessoas com dificuldade de acessar o meu INSS Porque aí está no período da maciça Os pagamentos começam no dia 25 Agora já com o reajuste do ano de 2024 Tá certo? Provavelmente sairá da maciça por volta do dia 22, 23 Já que os pagamentos começam no dia 25 E é o seguinte pessoal Décimo terceiro Já tem data? Não Infelizmente, até a data que estou falando nesse vídeo Não tem nenhuma informação oficial do governo federal Pode ser que antecipe para abril, maio, maio, junho? Pode ser Mas até o momento nada foi confirmado oficialmente Tome muito cuidado com pessoas dizendo que vai antecipar Que tem certeza já do mês, da data Que já tem calendário Porque no momento não tem nada díssimo Décimo terceiro Vai ter? Vai ter Mas vai ser no meio do ano? Qual a opinião de vocês? Vocês preferem que esteja no meio do ano Que ajuda as pessoas ali no meio do ano Ou no final do ano Que é quando as pessoas tem mais gastos Porque é o seguinte Ajuda muito quando antecipa no meio do ano? Ajuda Mas no final do ano As pessoas ficam desamparadas Por quê? Porque já gastou o décimo terceiro E tem muitas dívidas no final do ano Principalmente no início do ano, né pessoal? IPTU Que todo mundo tem que pagar E aí as pessoas precisam do dinheiro do décimo terceiro Que tinha recebido Pra ajudar aí Pra pagamento do IPTU Mas como que vai fazer no final do ano Se já foi o dinheiro Muito tempo atrás Que antecipou Então pessoal Decida de vocês A opinião de vocês sobre isso Mas por enquanto Não há informação oficial do governo federal Se será antecipado lá Pra abril, maio, maio, junho Ou se será Novamente voltará Como era nos anos aí Anteriores No final do ano Tá certo? Venho trazendo informações pra vocês Qualquer novidade que eu saiba Mas por enquanto Oficialmente no governo federal Não temos nenhuma confirmação De antecipação Do décimo terceiro salário Para aposentados e pensionistas Do INSS Siga no nosso Instagram ArrobaPHTutoriais Não perca nenhuma informação Nenhuma atualização Que eu solto o primeiro por lá Pra vocês Deixa o nosso like aí Pra fortalecer E comente abaixo Qualquer dúvida que você tenha Sobre os assuntos relacionados E comente abaixo E comente abaixo